Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Cuba e participou nesta segunda-feira da cerimônia de inauguração do Porto de Mariel, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital Havana. As obras de revitalização foram realizadas por uma empresa brasileira com financiamento do BNDES. O local contará com 700 metros de cais para o terminal de contêineres, centro de carga, pátios, redes de abastecimento de água e tratamento de resíduos. O novo terminal terá capacidade de movimentação de 1 milhão de contêineres por ano. Também foram construídos 11 quilômetros de estradas e linhas ferroviárias de conexão com o porto. A presidenta Dilma Rousseff, o presidente de Cuba, Raul Castro, e os outros chefes de Estado que participaram da cerimônia conheceram as instalações do Porto de Mariel. Dilma e Raul descerraram a placa comemorativa da inauguração da primeira fase da obra. A comitiva acompanhou ainda uma apresentação do funcionamento e da capacidade do Porto de Mariel. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.